São longuinho, são longuinho, se eu achar o meu pitoco eu dou 3 mil pulinhos. São longuinho, são longuinho, se eu achar o meu pitoco eu dou 3 mil pulinhos. Sempre que eu perco alguma coisa, isso é relativamente comum, viu? Na hora vem uma voz na minha cabeça falando como você é burro, como você consegue, você não presta atenção de você deixar nada, você é um idiota. E isso fica crescendo na minha cabeça e me deixando extremamente irritado. E aí eu fico andando em círculos na casa, ou indo e voltando da minha mesa no trabalho, definitivamente só me deixa mais nervoso, me faz perder a clareza de pensamento e eu não consigo achar o que eu perdi, acaba atrapalhando mais ainda, porque eu fico muito nervoso. Se isso acontece quando eu perco uma chave, a carteira, o bilhete do ônibus, imagina perder de vista a criança. Nossa, não que eu nem pensasse um dia eu perder o meu padrão de vista, se eu perder o pitoco. E não adianta, pode ser na feira, no shopping, no mercado, na praia. É só dar um pequeno descuido e lá vai o pequeno desbravador. Perdido no meio das araras, ou das barracas, ou dos guarda-sóis. Ou guarda-sols? No meio das pessoas na praia. E aí, como fazer? Depois que perdeu, tem muito o que fazer, tem que achar, tem que correr atrás. E quando a criança percebe que está perdida, ela pode ter as mais diversas reações. Mas eu lembro de pelo menos três que eu já presenciei. Tem criança que simplesmente não percebe que se perdeu. Ela está lá, longe dos pais, completamente distante. Encontra um outro amiguinho na praia, no parque, na praça. E começa a brincar e fica lá brincando. Dá um tempo, chega os pais, os parentes, os amigos, os avós desesperados atrás da criança. E ela fica olhando com aquela cara de, ué, mas eu só estava brincando. Por que esse pessoal está tão nervoso? Por que minha mãe está chorando? Um outro tipo, que é um pouco mais linha dura, ele percebe que se perdeu, mas ele não dá pinta. Ele para e fala, é, sujou. Deu ruim. Meu pai falou que não era para eu sair de perto, agora eu não sei mais onde ele está, Ah, eu não sei mais onde eu estou. E segue andando, segue a vida, falando, eu vou voltar para onde meu pai estava. Eu tenho certeza que era para lá. E era para lá. Esse é perigoso, porque ele vai indo, acha que está colaborando, indo, tentando voltar para onde os pais estão, familiares, enfim, com quem ele estava. E só vai se enfiando mais na lama. Vai se perdendo cada vez mais num paraquete. O terceiro tipo, um pouco mais emotivo esse aí, ele simplesmente começa a chorar. Desaba de chorar, porque perdeu os pais, porque não acha mais ninguém, porque não sabe de estar. Beleza, esse aí pelo menos chamou atenção, né? Oh, estou perdido. Mas chamar atenção nem sempre é uma coisa boa, né? Pode ter alguém ali mais mal intencionado, de olho, e acaba se aproveitando daquela situação para levar a criança. Enfim, a gente, quando vira pai, acaba ficando meio paranoico, né? Sempre acha que isso vai acabar acontecendo, mas é bom sempre tomar cuidado. Conversando essa semana com o pessoal lá no meu trabalho, e falando a respeito dessas situações, e de situações de outros amigos, de outras pessoas que já perderam crianças, que já se perderam, né? Eu mesmo, lembro de Deus, já ter me perdido da minha mãe quando eu era mais novo, e isso ficou gravado na minha memória. Eu ia descer por um caminho no metrô, e minha mãe ia por outro, e nós íamos nos encontrar no final. Só que no meio do caminho, eu mudei de caminho, e eu não sabia que tinha uma terceira opção. E eu não achei minha mãe, e aí eu saí gritando, mãe, 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 e minha mãe também, que estava em outro lugar, começou a me ouvir, não sabia onde eu estava. Foi uma confusão. Ainda bem que um guardinha do metrô conseguiu me achar e me acalmar, e fez eu parar. Eu era do terceiro tipo de criança. E uma das coisas que a gente conversou foi que, normalmente, a gente sempre fala para a criança, não sai de perto, não sai daqui, você tem que fazer isso porque senão você vai se perder, você tem que fazer aquilo porque senão você vai se perder. Mas a gente nunca orienta, nunca conversa, ou toma ações preventivas, pelo menos a maioria de nós, para a criança conseguir se achar caso ela se perca. Ou para caso alguém a encontre, consiga identificar. Então, a gente sempre vai muito, num otimismo, vai, é como se fosse um otimismo, de que isso nunca vai acontecer comigo. Então, você não se perca, hein? Mas se você se perder, eu não sei o que eu faço. Então, eu queria só comentar algumas coisas, até que foi um pouco do que, nessa roda de conversa, a gente acabou chegando, né? Criança que é muito pequena, não tem jeito, assim, não tem como, por exemplo, eu falar para o meu pequeno padawan, filhote, vai lá, o nome completo do papai é tal, o nome completo da mãe é tal, o nosso endereço, o nosso telefone, ele não vai lembrar, ele tem três anos agora. Quando muito, ele fala o meu nome, o nome da minha esposa certo. Então, isso é uma coisa que não vai funcionar com ele. Só que a gente pode colocar uma pulseira, por exemplo, se tiver num lugar público, que sabe que é muito cheio de gente, com o nosso nome, nosso telefone, o nome do hotel, se a gente estiver hospedado, viajando, alguma coisa nesse sentido. Porque, no mínimo, se ele se perder e for encontrado por alguém, alguém consegue entrar em contato com a gente. Então, quando a criança é muito pequena, você tem que ficar de olho, eu acho que assim, só deixando claro, eu estou falando umas coisas aqui, mas isso é para casos de alguma eventualidade que aconteceu. Não é para largar a criança, a gente tem que prestar atenção na criança, tem que estar o tempo todo atento, não estou fazendo aqui nenhuma defesa de que, ah, pode deixar a criança solta lá e a gente vai dar... Não, tem que ficar de olho, mas acidentes acontecem, esse tipo de coisa acontece nas melhores famílias, com os melhores pais, eu já vi isso acontecendo e realmente a gente fica muito desesperado porque não se preparou para aquilo. Então, a criança pequenina coloca alguma identificação, coloca alguma forma de entrar em contato com você, tanto quanto possível, quanto antes possível, vai ensinando para a criança o nome, aí a criança quando você crescer um pouquinho mais, você já pode, por exemplo, vai para a praia. Olha filho, está vendo aquele prédio vermelho e branco do lado do prédio azul? Sempre seguia por ele, a gente volta para cá, se você se perder, você vem para cá, tenta lembrar, tenta lembrar não, decora com a criança o nome do hotel onde você está hospedado, o nome da rua, da casa onde você está, se você estiver na casa de algum parente. Esse preparo, ele pode ajudar, inclusive a criança, a não ser aquela criança desesperada que está gritando. Até adolescente eu já vi, se perdeu e não sabe o que faz e fica andando em círculos, igual eu aqui em casa quando perco minha carteira, fica andando em círculos, aqui como se a força centrífuga do meu giro fosse trazer a carteira e atrair a carteira para um centro gravitacional ali onde eu estou andando, não adianta. Avisar a criança, olha, se você se perdeu, procura um salva-vidas, procura um policial, procura um comerciante, não pede informação para qualquer pessoa na rua, porque isso é muito normal. você está perdido, você quer achar a rua X. Ah, onde fica a rua X? Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela não está fixa em algum lugar, ela está só passando por ali, então ela pode falar qualquer coisa, só para você sair de perto, parar de falar com ela e às vezes você acaba se perdendo mais ainda com isso. Então, instruir que sempre perguntar ou para um comerciante fixo, ou para um policial, ou para um salva-vidas, segurança, coisas nesse sentido, porque isso vai ajudando a criança a se achar. Então é isso, eu queria falar um pouco a respeito desse assunto, porque é um assunto que a gente não fala, a gente não se prepara para ele. Tem algumas outras soluções que o pessoal às vezes usa, mas eu não gosto muito, por exemplo, aquela, parece uma coleira, que você põe um colete na criança e fica com a cordinha de longe. Não sei, cada um sabe o filho que tem, né? Então, sabe se usaria ou não usaria isso, eu acho um pouco demais, eu não usaria. Mas e você, como é que é? Você já perdeu alguma criança? Já se perdeu? Lembra de quando se perdeu? Como que foi voltar? Como que foi encontrar? Põe seus comentários aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Toda semana tem vídeo, nos vemos na próxima semana. Até mais. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. tchau, 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 tchau.